A briga com os planos de saúde. Hoje foi a vez dos médicos protestarem contra o baixo valor pago pelas consultas. E muitos segurados tiveram que pagar para ser atendidos. Uma família feita refém por uma quadrilha de roubo de cargas. A campanha do desarmamento. Quem entregar uma arma vai receber indenização em dinheiro. E veja também as dicas de lazer no primeiro dia de férias dos alunos das escolas públicas. E você sabe o que é Orkut? Eu não sei. Estou parecendo com o iorgurte. Um refrigerante novo. É a nova mania na internet. Um site em que só entram amigos. Estou me encontrando gente que trabalhou comigo há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Bom, violência é problema nas estradas. Vamos parar de falar de encrenca. Vamos falar de solução. Uma solução na internet, salas de bate-papo, blogs, encontros virtuais. Tudo isso já não é mais novidade. Tudo muda rápido demais. Numa hora é moda, outra hora já mudou. Já está ultrapassado. É, mas você sabe qual é a nova mania entre os internautas, Chico Brinheiro? Iorgut. Como diz o rapaz, é o Orkut. É um nome diferente, né? Mas o repórter Brito Júnior foi investigar e vai mostrar pra gente agora que Orkut é esse. Você já ouviu falar em Orkut? Não. Não sabe o que é? Não. Eu não sei. Não faço ideia. Está parecendo com o iorgurte. Um refrigerante novo. Já ouviu falar do Orkut? Já, aquele que tem as comunidades, não é? Boa, garoto! A palavra Orkut vem do nome do internauta americano que criou este novo ambiente de relacionamento virtual que virou mania no mundo todo. É tudo em inglês. Mas aqui os brasileiros são maioria. 41% nos cadastrados, superando até os americanos, que são 23%. Eu acho que por um caráter muito sociável do brasileiro. O brasileiro gosta de fazer amigos, o brasileiro é muito dado. E realmente é fácil ser sociável no Orkut. 86% dos cadastrados dizem que estão à procura de novos amigos. René é um deles. Todo dia eu estou reencontrando gente que trabalhou comigo há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Colegas de escola. Também aqui todo mundo é amigo do 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 amigo. É que neste site só entra quem é convidado. É tudo de graça, mas a pessoa precisa receber um e-mail de quem já participa. É uma restrição saudável. É a garantia que você tem, as pessoas que estão ali dentro, entraram porque conheciam alguém. Tem até ranking de como os participantes se enxergam ou do que acham dos outros. Coração indica que a pessoa é sexy. Gelinho aqui significa cool. Em inglês, legal, descolado. A carinha sorridente é para os confiáveis. E a estrela para quem já conquistou fãs no site. Em apenas sete meses, já são 800 mil internautas cadastrados em todo o mundo. 53% são jovens entre 18 e 25 anos. E é aí que vem a preocupação dos psicólogos. Se você puder usar isso de uma maneira adequada, isso pode até ser um fator de abertura de comunicação. No momento em que o jovem começa a ter isto como um objeto, em que ele só usa isso para poder se comunicar, ele cria também um processo de isolamento. Psicologia à parte, a maior curiosidade do Orkut são as comunidades que os internautas criam. Tem a dos fãs da caipirinha, dos que adoram abacate, dos que odeiam acordar cedo, detestam a segunda-feira e até a dos colecionadores de objetos esféricos. Fala sério! Aliás, entre as mais sérias está a comunidade Fotografia São Paulo. A metrópole em foco, apaixonados pelas lentes e pela cidade de São Paulo, esses fotógrafos uniram o útil ao agradável. Só que haja filme. Vem cá, quantas fotos você já bateu aqui do centro da cidade nesse tempo que a gente está junto aqui? Meia horinha? Foram 85 fotos. Nossa! E vou fazer mais uma de vocês trabalhando agora. Bom, só se for agora, bate aí que vai ficar legal. Enquanto isso eu vou falando, tá bom? Uma vez por semana, eles abandonam o mundo virtual, os computadores, e se reúnem pessoalmente para fotografar a metrópole em todos os ângulos possíveis. Mas agora quem vai bater a foto sou eu. Atenção, galera! Todo mundo junto aí. Olha o passarinho! Neste encontro, o cenário é o Vale do Anhangabaú. Os fotógrafos vão clicando tudo o que acham interessante. A comunidade começou com menos de 20 participantes. Agora... São mais ou menos uns 120 fotógrafos. Agora nós temos outras comunidades que somadas já chegam em quase 600 fotógrafos. Além de você fazer novos amigos, você troca a visão. Quer dizer, fotografia você aprende, curte, vendo o trabalho de muita gente. E com a troca de imagens, o Orkut ganhou mais uma função. Virou vitrine para quem quer expor a sua arte. Bom, já falamos em amizade virtual. Agora o nosso amigo real, Márcio Canuto, continua lá no céu do Campo Limpo. Será que ele consertou o microfone, Chico? Vamos ver onde as pessoas se encontram.